Olá, a semana começando segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo, confira os destaques desta primeira edição. Na reunião ordinária desta noite, vereadores analisam o projeto de lei que cria programa esporte paraolímpico nas escolas. Projeto de lei do vereador Tenente Santini quer a criação da tarifa social de água e esgoto. Vereadores Permínio Monteiro e Jorge da Farmácia comemoram a aplicação da Lei Lucas em Campinas e demais municípios. E no esporte, vôlei Renata vence Taubaté no ginásio do Taquarau e segue entre os líderes do Campeonato Paulista. Hoje é dia da reunião ordinária de número 54. Os vereadores vão discutir e votar quatro projetos. Confira a pauta completa. Em turno único está na pauta o projeto de decreto legislativo do vereador Aurélio Cláudio, que concede o diploma de honra ao mérito a Luiz Antônio Rodrigues Gonçalves. Homenageado foi tenente da Polícia Militar de São Paulo e atualmente na reserva, faz parte de um grupo do Centro de Saúde Tancredo Neves, no qual atua como voluntário, aplicando atividades físicas para as pessoas da terceira idade. Em primeira discussão está na pauta o projeto do vereador Carlinhos Camelô, que trata da obrigação dos hospitais públicos e privados e instituições congêneres notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica ou entorpecentes e da outras providências. Essa matéria foi apensada ao projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz e também ao projeto do vereador Jorge da Farmácia. O objetivo é obrigar que esses locais notifiquem a Vara da Infância e da Juventude de Campinas, o Ministério Público Estadual da Infância e da Juventude e o Conselho Tutelar sobre casos diagnosticados em seus estabelecimentos do uso de bebida alcoólica ou entorpecentes por crianças ou adolescentes. O estabelecimento que não cumprir essa obrigação está sujeito a uma multa de 500 UFICs, que hoje equivalem a R$ 1.695,30. Em primeira discussão, o projeto do vereador Jorge da Farmácia, que institui o projeto Esporte Paraolímpico nas escolas. A ideia é proporcionar aos alunos com deficiência matriculados na rede pública de ensino no município, mediante autorização do seu responsável e exame médico especializado, a prática de esportes em uma ou mais modalidades do Comitê Paralímpico Brasileiro. Em turno, o único projeto dos vereadores Carmo Luiz e Paulo Haddad. Ele cria a Semana Municipal de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce de Retinoblastoma e da Outras Providências. De acordo com a matéria, a semana será celebrada anualmente na terceira semana de setembro e será dedicada à sensibilização dos profissionais de saúde e da população em geral sobre diagnóstico da doença, que é um tumor maligno ocular mais frequente na infância. A reunião ordinária começa às seis horas da tarde e é aberta ao público. A TV Câmara Campinas transmite ao vivo. Projeto de lei protocolado pelo vereador Tenente Santini prevê a criação de uma tarifa social de água e esgoto para a população mais pobre de Campinas. O uso da água é tema de um projeto de lei protocolado pelo vereador Tenente Santini na última semana. O PLO 258 de 2018 dispõe sobre a criação de uma tarifa social de água e esgoto na cidade. De acordo com o autor da proposta, a ideia é diminuir os gastos da parcela mais pobre da população. Sabemos que o grande problema de reclamação da população de Campinas são as altíssimas tarifas de água e esgoto na cidade. Então existe uma forma de cobrar essa tarifa mínima, que hoje deve estar em torno de R$ 75,00, que equivale a 10 metros cubos de água. Então nós estamos pedindo para ter uma tarifa social. O que é isso? As pessoas com uma renda menor, que recebem até uma renda de meio salário mínimo per capita, é que elas tenham um desconto proporcional à sua renda para que eles não tenham esse ônus com essa tarifa alta. Pelo projeto, a tarifa de água e esgoto seria calculada de modo cumulativo, oferecendo descontos conforme o uso pelo consumidor. Além disso, apenas as famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo por mês teriam direito à tarifa social. Dessa forma, o vereador Tenente Santini diz acreditar que é possível trazer mais igualdade social à população. São dois problemas que eu vejo aí. Primeiro, uma tarifa mínima. Então a pessoa que gasta 5 metros cúbicos, a pessoa que gasta 10 metros cúbicos de água paga a mesma coisa. Segundo, que as pessoas não têm nem dinheiro para botar comida em casa. E ela paga o mesmo dinheiro, o mesmo valor que uma pessoa que tem condições melhores. Então essa tarifa social é para realmente pegar o pessoal mais, estar em situação de pobreza, em situação mais grave e tentar nos dar uma ajudada. Até porque a Sanasa teve 120 milhões de lucro, então ela pode ajudar a população um pouco. Os vereadores Permínio Monteiro e Jorge da Farmácia ressaltaram a importância da Lei Lucas ser aprovada a nível nacional. A matéria prevê cursos de primeiros socorros a funcionários de escolas públicas e escolas particulares. O vereador Permínio Monteiro usou a tribuna na última reunião ordinária para falar sobre a Lei Lucas. A matéria criada em Campinas foi aprovada no Congresso Nacional e no Senado e agora segue para a sanção do presidente. Um projeto pioneiro agora no Brasil, onde saiu aqui de Campinas, a primeira casa legislativa a aprovar um projeto de grande relevância e com certeza está beneficiando mais de 400 cidades no Brasil todo. E também foi sancionado no Congresso, mas a iniciativa não deixou de sair desta casa legislativa. A matéria torna obrigatória a realização de cursos de primeiros socorros aos funcionários que possuem contato direto com alunos e professores de escolas públicas e particulares. A lei foi criada em homenagem ao menino Lucas, de 10 anos, que morreu devido a um engasgo. Que isso não possa nunca mais acontecer aqui, como nós perdemos esse garoto, esse jovem Lucas, com apenas 10 anos de idade, com engasgo, com uma salsicha, na hora que ele foi justamente lanchar, que estava convivendo com aquelas crianças e infelizmente naquela ocasião não tinha ninguém que sabia o mínimo possível para salvar essa vida. Aqui em Campinas, além de Permínio Monteiro e Jorge da Farmácia, também assinaram o projeto os vereadores Marcelo Silva, Antônio Flores, Rodrigo da Farmadique, Rubens Gás e Carmo Luiz. Jorge da Farmácia também lembrou a importância da aprovação da lei. Nós temos que agradecer aqui, como o senhor mesmo falou, que essa mãe, a Alessandra, apareceu aqui, veio no meu gabinete pedindo que nós pudéssemos fazer essa lei. De extrema importância, entrei em contato com o presidente da comissão, que é o vereador Antônio Flores. Toda a nossa comissão, nós fizemos esse projeto e é gratificante para nós, todos nós vereadores aqui da cidade de Campinas, saber que essa lei nasceu aqui e está agora a nível nacional. Em reunião solene realizada no plenário da Câmara, foi entregue o diploma Símbolo da Cultura Arquitetônica e Preservação Histórico Ambiental, Antônio da Costa Santos. O diploma Símbolo da Cultura Arquitetônica e Preservação Histórico Ambiental, Antônio da Costa Santos, é dedicado a pessoas que tenham prestado relevantes serviços à comunidade campineira nos campos da arquitetura, urbanismo e preservação histórica e ambiental. Na última quinta-feira, o vereador Paulo Haddad homenageou a empresa Prime e Apolone Arquitetura, representada no evento pelos sócios Celso Prime e Laudenir Apolone. No primeiro momento eu pensei em homenagear o amigo, Lau, e ele de pronto falou, não, de forma alguma, nós vamos ter que homenagear a empresa. Então eu fiquei honrado e feliz por poder fazer uma homenagem, não só a um amigo querido, mas a uma empresa, agora uma empresa querida. Criada em 1998, a homenageada participa no desenvolvimento dos mais variados projetos em diversas áreas de atuação. Essa casa continua sendo o local dos representantes do povo, e por esse motivo a gente pode acreditar que essa homenagem está sendo feita pelo povo de Campinas. Então isso nos orgulha muito e vamos procurar continuar esse trabalho que a gente tem feito, sempre no intuito da honestidade dos valores mais altos para a sociedade de Campinas. Muito obrigado a todos. E sempre a nossa preocupação com a empresa foi que a gente transmitisse para os nossos clientes e amigos que o que nos motiva de verdade é buscar um trabalho de excelência, é buscar um trabalho que represente o belo para a cidade, que a gente não fira a cidade com coisas mal elaboradas, mal feitas. Eu sempre digo que quando nós fazemos essas proposituras, fazemos essas indicações, os premiados, os homenageados são eles que aqui estão, mas os presenteados somos nós, nós que temos aí a honra e o privilégio de achar dentro da sociedade pessoas que fazem, que têm um trabalho, seja um trabalho social, um trabalho profissional, algo que nos chama a atenção. No quadro F5, a dica de hoje é para as gestantes. Sabia que existe um aplicativo em que você pode registrar todos os momentos da gestação? Confira com o repórter Michel Amorim. Olá, você que é gestante, anota essa dica. Você pode registrar dia a dia informações da gestação acompanhando o desenvolvimento fetal de cada etapa. O app Baby Center está disponível para Android e iOS. O app é completo, tem calendário da gravidez, receitas, dicas de alimentação, orientações sobre exercícios e saúde, notificações semanais e sugestões para lidar com enjôos e todos os incômodos e sintomas que vem junto com a gravidez. Também tem a comunidade e fóruns para você trocar ideias com outras mães. Quando o bebê chegar, o aplicativo automaticamente se transformará num guia diário com ferramentas para apoiar você todos os dias ao longo do primeiro ano de vida do seu filho ou filha. É isso aí. Caso você queira rever tudo o que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. E essa foi a dica de hoje. Na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau! Na oitava rodada do Campeonato Paulista de Vôlei, a equipe de Campinas venceu mais uma e segue entre os líderes da competição. Jogando no ginásio do Taquarau, completamente lotado, o vôlei Renata fez um confronto direto com a equipe de Taubaté e nem tomou conhecimento. Com bons saques e ataques precisos, a equipe de Campinas fechou em 3-7 a 0, parciais de 25-15, 25-22 e 25-23 no terceiro set. Conquistou a sexta vitória consecutiva no Campeonato Paulista, o que deixa a equipe entre os líderes. O central Michel foi o maior pontuador com 13 acertos. Olha, uma vitória espetacular dos campineiros. O Taubaté era um dos líderes da competição, então, confronto direto, difícil na teoria, porque na prática os campineiros atropelaram 3-7 a 0. O próximo jogo é diante de Santo André, nesta sexta-feira, que é o penúltimo colocado. Ou seja, a equipe de Campinas tem tudo para conquistar mais uma vitória e seguir lá em cima da tabela. Vamos falar de futebol agora? Ei, Ponte Preta, segue a má fase, hein? Sexta partida sem vitória. No sábado foi a Barueri encarar o Oeste e não saiu do zero em mais uma partida fraca, tecnicamente. O ataque segue tendo problemas, principalmente na finalização. O André Luiz não marca a oito rodadas, sendo que ele é o artilheiro da ponte. O Júnior Santos não balança as redes a sete partidas. Próximo jogo, na sexta-feira, contra o Goiás. Fora de casa, tarefa complicada para a macaca. Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri